Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um local abandonado. Dá uma olhada, que lugar bonito que eu estou, local abandonado há mais de 15 anos. Olha só essa cruz. 18 de 10 de 1990. Meu amigo, minha amiga, que não conhece a TV Pardal, meu nome é Marcos Rony e gravamos vídeos de locais antigos, abandonados e histórias que o povo conta. Estamos na área rural de Londrina, no Paraná, onde eu vim mostrar para vocês essa capela, uma capela abandonada. Olha só que lugar legal pessoal, que lugar bonito. Eu peço a você, se estiver gostando, para deixar o like, deixar um comentário aí, o que você está achando aí da filmagem. Local aí antigo e abandonado. Olha bem. Ó pessoal, aqui tem mais uma cruz ó, enfiada aqui no mato aqui ó, olha aqui ó. E aqui tem uma estrutura de ferro ó, que provavelmente eles cobriam com algumas folhas né, para formar estilo uma cabana, aqui o mato tomando conta, deixa eu passar para cá, para a gente poder... Vou mostrar a parte interna aqui para vocês. Olha só, por dentro que capela bonita pessoal ó. Olha só, olha só essa visão. Ó o forro, bem conservado ainda ó. Ali a parte do, do altar. Olha só, olha só, olha só essa visão. E olha só pessoal, o que que tem aqui ó, olha só aqui uma coruja pessoal ó, uma coruja dessas, coruja branca ó, olha só a garra dela aqui ó, coruja morta. Geralmente, esses animais eles costumam ficar nessas capelas né. Olha só, os cantos, o local aí que coloca Santos ó. Aqui mais um. Pessoal, esse vídeo é, primeiramente ele é postado aí na TV Pardal. Pardal, depois de mais ou menos uns 60 dias, ele vai para o canal Pardal do Mato. E também ele é postado na página do Facebook, TV Pardal, tá? Então, você que me acompanha na TV Pardal, Pardal do Mato, página do Facebook. Meu, muito obrigado aí por sempre estar assistindo os nossos vídeos. Vídeos aí de locais antigos, abandonados e histórias que o povo conta. Ó, o Mato tomando conta de tudo. Aqui no fundo tem uma extensão aí ó, uma extensão aí que foi construída. Esse local aqui funcionou, pessoal, também um consultório médico, viu? Ó, me falaram que foi aí nesse, nesse aumento aí que funcionou esse consultório médico. E olha só a vista do padre, ó. Então, pessoal, agora eu vou contar para vocês a história aqui do local. A gente sabe que capela tem muita história, né? Uma capela dessa, muitos anos aí, tem muitas histórias. Mas tem uma história aqui que me chamou bastante a atenção e eu vou contar para vocês. Aqui, nos anos 80, aconteceu um velório nesse local. Antigamente o pessoal costumava velar pessoas dentro de capela, né? E aí estavam velando aqui o falecido na época, a esposa do lado do caixão. E de repente chegou outra mulher, encostou no caixão e começou a chorar no pé do caixão. E a esposa desconfiou e partiu para cima. As duas puxaram o cabelo uma da outra, acabaram batendo no caixão e caiu as duas mulheres em cima do caixão. E foi defunto para um lado e mulher para outro. E foi aquele alvoroço na época, né? Isso aconteceu na década de 80, essa mulher que estava chorando no pé do caixão, veio olhar o falecido e acabou chorando, era amante aí do falecido. E essa é a história desse local. Então, vamos continuar agora mostrando em detalhes o local aqui para vocês, hein? Agora deixa eu mostrar para vocês aqui a parte de trás aqui, para vocês darem uma olhada. Olha só. Ó, aqui ó, aqui a parte de trás que eu estava falando para vocês. E lá no fundo, ó, plantação de soja. Cercado aí na plantação de soja. Vamos entrar aqui agora nessa parte. Aí pessoal, ó, segundo informações, esse local aqui funcionou um consultório médico também, tá? Provavelmente era para atender aí a área rural aqui da região aqui, né? Hoje está nessa situação. O forro foi arrancado, ó. Para cá tem mais um pedaço. Ó, aqui a lavanderia, ó, pessoal. Dá uma olhada. Ó, um, dois tanques, ó. E aqui o fundo. Ó, um tanque antigo aqui, ó. Ó, esse aqui são cocos, ó. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aí para vocês. Mais um local abandonado com mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, deixe o seu comentário. Compartilhe, se possível, e se inscreva no canal. Mas antes, ó, tem mais um. Uma porta aqui, pessoal, ó. Tem um local escondido aqui. Quase que eu ia passando batido, hein? Vamos dar uma olhada? Olha. Ó, pessoal, aqui provavelmente aqui seria o... Será que era esse lado que era o consultório, pessoal? Pode ser, ó. Tá vendo aqui uma mesinha aí? Ó. E a gente vê que... A natureza está engolindo tudo. É isso aí, pessoal. Lugares abandonados. E histórias que o povo conta, você vê aqui na TV Pardal do YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. É isso aí, pessoal. Pessoal que me acompanha na TV Pardal, no canal Pardal do Mato. Quero convidar vocês também para me acompanhar no terceiro canal, que é o canal Pardal Carros e Caminhões. O link está aí na descrição. É um canal dedicado a gravar carros antigos, caminhões, gravar esses locais aí que tem veículos antigos, até locais que tem veículos abandonados, porque a gente encontra. Tem muitos locais aí que eu vou, que eu acabo encontrando caminhão debaixo de árvore, carros no pasto. Então, realmente, para quem gosta de casas antigas, casas abandonadas, tenho certeza que vocês também vão gostar desses vídeos aí de veículos antigos. E muitos deles são veículos que estão abandonados também. Então, o link está na descrição. Já entra lá e me segue lá também no canal Pardal Carros e Caminhões. Um abraço aí a todos os nossos amigos. Espero vocês lá. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!